oi gente bom dia tudo bom com vocês to aqui na rodoviária de recife e lá no fundo fica o metrô que tem integração aqui lá para outros locais mas eu vim de uber claro que se monta de mala mochila mala agora eu vou achar que onde que embarca e claro que eu não vou falar para vocês para onde que eu tô indo né que é surpresa a hora que eu chegar lá tá só o henrique que já sabe mas ele não vai por nos comentários aqui se ele colocar eu deleto o comentário dele que é surpresa para onde que eu tô indo agora e depois chegando lá depois que eu fizer o tour tudo eu vou fazer um vídeo vídeo para vocês é com o custo da viagem dessa desse tempo que eu fiquei aqui em recife e também vou falar sobre as considerações que eu fui dessa viagem aqui tá legal então vai ter mais dois vídeos em referência a recife então bora lá para nossa próxima aventura aqui no brasil gente uma aguinha de coco geladinha aqui na rodoviária né para refrescantes embarcar tá muito quente gente refrescante maravilhosa obrigada viu pensei que o nosso ônibus fosse aquele chicão igual que eles dois tá parado aqui ah mas ele tem ar-condicionado ah bom menos mal né gente os outros dois ônibus que eu vi partindo eram mais chique do que o meu mas ele tem ar-condicionado e tem internet a bordo então não podemos reclamar tá tudo tudo bom vai meio vazio também eu peguei lá atrás a passagem ao banco para poder vou passar obrigada senhor eu peguei aqui atrás ó gente porque é pra poder ir mais longe de todo mundo né aqui pessoal vendendo coisinhas obrigado querida e aí é 194 que número que mesmo ônibus aqui tem internet a internet a bordo e tem ar-condicionado aqui o banheiro ó mostrar o banheirinho do ônibus para vocês ó apesar que eu não gosto muito de usar banheirinho ônibus que a gente tá andando chacoalha tudo né bom vamos lá então sentar acomodar tentar encontrar ó 6154 que fica o número do ônibus olha gente ele não é aquele chicão mas ele tem um negócio aqui para a gente pôr a perna entendeu ele fica meio apertado aqui ah não mas acho que esse aqui assim eu acho não não deu certo muito aqui não não é muito confortáveis não depois a gente vê se não encher de gente eu mudo para lá ó para aquele outro que acho que tem umas 6 7 pessoas só nesse ônibus aqui gente ó tô ainda dentro do ônibus mas eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês porque eu vou chegar agora na rodoviária vou pegar um Uber e vou lá para o apartamento não vou fazer um tour hoje porque eu tô sem roupa nenhuma já preciso chegar já sair para o supermercado fazer uma comprinha com sabão e pó para lavar as roupas então o que eu vou deixar aqui para vocês é para vocês adivinharem deixar aqui nos comentários onde vocês acham que eu estou para onde vocês acham que eu vim do Recife para onde que eu vim tá então deixa nos comentários qual é a cidade que vocês acham que eu estou depois a hora que eu vou fazer o tour no apartamento eu conto onde é que eu estou então eu deixo um grande abraço e espero vocês aí no tour do apartamento nessa nova cidade que eu estou aqui no Brasil 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 eu estou aqui no Brasil